Mais aprofundadamente, nos cursos, mesmo em medicina oriental, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas emoções do fígado. Porque o fígado, ele é o aplanador das emoções. Todas as emoções vão parar para o fígado. Por quê? Porque quando você se sente emocional, assim, emocional, não é o coração? Não é o coração? Sim. Mas nada, lembra o ciclo dos cinco elementos? Nada vai para o coração que não tenha passado antes pelo fígado. Então, o fígado acaba sendo muito sobrecarregado. Esta de energia, sempre cheio, porque estamos sempre trabalhando as emoções. Ele trabalha para nós. Enquanto você está aqui dando aula, teu fígado está trabalhando as suas emoções. E você não está percebendo isso, mas está acontecendo. São funções autônomas, funções que você não precisa controlar. Ele é controlado por si só, mas você pode controlar. E deveria controlar de forma consciente para ajudar o teu órgão a ficar saudável. Então, o que acontece? A tristeza passa pelo fígado também. A preocupação também. Ele é o aplanador das emoções. Ele é o aplanador das emoções.